Qual que é a tua visão de estruturação geopolítica mundial, se a gente de fato alcançar essa máxima de um mercado, vamos dizer assim, funcional com o Bitcoin e as fronteiras e estados estiverem enfraquecidas? Como é que o planeta vai se rearranjar? Quem tá dizendo isso não sou eu, é o Jason Warren, tendente coronel da Força Espacial Americana, que fez um pós-doutorado no MIT sobre isso. O último grupo político, o Estado que vai sobreviver, vai ser aquele que utilizar o Bitcoin a seu favor. Os Estados Unidos podem utilizar o Bitcoin a seu favor, fazendo o que fez com o R$ 0,31, desapropriando o Bitcoin em custódia corporativa, ou seja, quem não fez o custo de 300 conto e não aprendeu a fazer autocustódia, ou a China e a Rússia, se eles fizerem, dito da patota lá dos países totalitários dele, um bola sintético e percorregado no Bitcoin. Quem fizer isso primeiro vai vencer... Mas isso não vai virar o clássico governo totalitário mundial? Não é isso que vai se tornar a grande Eurásia? Eles vão tentar, só que eles podem ganhar, se eles fizerem isso, eles destroem financeiramente os Estados Unidos, eles vão ser o último Estado que vai existir, eles vão ser destruídos pelo mercado de apostas descentralizadas de morte. Será, cara? Não é um salto um pouco amplo? Xi Jinping, um milhão de pessoas apostaria mil dólares na cabeça dele. Mas toda a sua sustentação de... O problema não é a pessoa, é o sistema como ele todo, né? Rapaz, na hora que qualquer um que assuma a cargo comece a morrer, em qualquer âmbito do negócio, você desacaba o negócio. É tipo um death note, tá ligado? É a chance de você morrer hoje. Qual a viabilidade disso? É isso que eu tô entendendo. Existe algum indício de que esse seu argumento é aplicável, ou é o único argumento que sustenta para a desmantelação do último Estado existente? Ele já desmantelaria, todos os welfare, todos os Estados sociais, eles desmantelaram na história da humanidade. Mesmo sem a aposta de morte, os Estados colapsariam. Simplesmente pelo problema explicado no principal livro que eu só falava, é o crescimento exponencial do Estado. Ele é um parasita que na hora que estiver maior do que o produtor, ele mata o hospedeiro, né? Quando ruiu... É uma ideologia básica, né? O parasita pode ser maior do que o... O parasita consegue consumir mais do que o... É a hora que vai matar o hospedeiro, né? Sim. O câncer não pode ser maior do que a pessoa, né? Tá, mas nesses casos, ruiu, ruiu, ruiu os Estados e hoje a gente tem um Estado cada vez mais forte. Não vai acontecer isso de novo? Um Estado mais forte se criar? Alguns Estados ruíram. Alguns Estados ruíram. No Líbano colapsou a moeda, no Sri Lanka colapsou a moeda, na Venezuela colapsou a moeda. Hoje a Venezuela é um Estado menos presente do que era antigamente. Hoje em dia, a Venezuela fez o que Roma fazia antigamente. Tem empresas lá que cobram imposto, né? O cara é incapaz de fazer qualquer coisa num país, né? Quando um país colapsa desse, ele perde o controle de tudo, né? Você acha que a Venezuela tem mais controle alfandegário do que tinha 10, 20 anos atrás? O país acabou, né? Mas o que impede da gente entrar numa tecnocracia onde o governo se alia a toda essa tecnologia associada à inteligência artificial e tudo mais pra evitar que esse desmantelamento aconteça? Eles vão tentar. A questão é física. O governo pode aumentar infinitamente se é aumentar o hospedeiro? Mas tem hora que vai colapsar, não é isso? Se o Estado consegue aumentar infinito, se as pessoas que estão sustentando aumentar a riqueza delas... Mas tem hora que não tem mais riqueza, não é isso? Mas você vê a humanidade sem Estado? Tem um livro, tem um texto, inclusive, de um cara chamado Micepo Pesco, que explica isso formalmente. Sem falar de aposta de morte. O Bitcoin e os pobres, recomendo altamente. Tem, inclusive, mencionado lá no Bitcoin Redpill. Se você quiser sair daqui, bote na internet. O Bitcoin e os pobres. Ele explica, inclusive, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora nesse mundo desde Jesus Cristo. Por isso, o Bitcoin não vem viabilizar o socialismo. Ele vem impossibilitar. Porque ele cria uma maneira das pessoas que não querem contribuir, não contribuam. Nem os próprios políticos, na hora que eles perceberem que não podem não contribuir com a porra... Se o imposto fosse voluntário, muita gente pagaria? Não, não, não. Pois é, na hora que existe Bitcoin, o imposto é voluntário. Pelo menos sobre sua proposta, não é isso? Não é possível mais controle de capitais. E como funcionaria a estruturação social sem o Estado presente? Uma vez desmantelado. Como era antes de ter Estado. Mas antes de ter Estado, havia impérios, monarquias, feudos? Eu acho que os Estados nacionais começam mais ou menos no século X, XI, não é isso? Antes disso, era contratual as relações, não é? As relações de feudalismo e tal, elas eram contratuais, não é isso? Até em Roma. Roma, o nome de Roma, não era o império, não é isso? Mas não existia escravidão? Senado, não sei o que lá, que são as pessoas que, através delas, das relações delas, de sucerão de vassalagem, que eles chamavam de clientelismo, era toda a organização do império. Mas antes disso, então, não existia escravidão? Você acredita nas dez mandamentos? Tem escravidão nos dez mandamentos. Não tem? Tem. Não sei. No décimo mandamento não tem escravos, não? Eu não sei mesmo. Na Bíblia não tem escravidão bíblica? No Résodo 22 não tem escravidão? Então, isso aí nunca vai acabar. A gente sempre vai ter escravo. O cara não criticou o cara por fazer ele como escravo. Ele não criticou o cara. O cara que fez o escravo por dívida, que ele levou o cara a ser escravo. Jesus não criticou ele por fazer o cara a ser escravo. Inclusive, ele não disse que isso era ilegal. Ele criticou a hipocrisia do cara, porque ele devia ser perdoado e não perdoou, não é isso? Não tem um episódio em que o cara faz o cara ser escravo porque devia? Ele disse que você devia mais do que ele e foi perdoado. E a ele você não perdoou, não é isso? A escravidão por dívida pode voltar a funcionar. Inclusive, como aquele filme Nefários demonstra muito bem, nunca houve mais escravos na humanidade como hoje. Nunca houve mais escravos. O Facebook chegou a ser derrubado no Kuwait, que é o país mais rico que Portugal, porque ele só servia de compra e vinda de escravas cristãs, não é isso? O pessoal tinha pedido para empregados... No final, vem aqui, você vai ser doméstico e tal. No final, se tem escravidão, tem escravo. Não é como escravo muçulmano, não é isso? É, sei lá, de escravidão. O motivo da destruição da escravidão não foi moral. O motivo da destruição da escravidão foi puramente econômico. Não haveria revolução industrial. A Inglaterra precisava evitar a escravidão, senão não haveria revolução industrial. Se você pudesse comprar e vender livremente escravos, por que você ia comprar a máquina? Não haveria revolução industrial, acumulação. A acumulação da riqueza que reproduz, seria com pra gente, não é? Então é inevitável a presença da escravidão em qualquer tipo de sistema derivado dos humanos. Sempre vai ter um Estado... Depende do que você chama de escravidão. Depende da definição. Escravidão formal de papel, é isso. Hoje em dia, há pessoas muito mais submissas a outras pessoas do que na época da escravidão. Escravidão filosófica. Como? Escravidão filosófica. Seria uma escravidão econômica, na verdade, né? Tem que ver a definição, não é isso? A definição. Aqui na Bahia, durante a maior parte do tempo da escravidão, o escravo passava o dia na rua, vendendo a carajé, cocada, fazendo qualquer porra. O cara dizia, ó velho, você vale X, me paga que você sai daqui, não é isso? Hum, hum. Eu pago X a você e o juro é tal. Se não é que você vem, me paga, não é isso? Eu vou descontrando o que você me der aqui, e se você passar uma semana sem me dar nada, eu vou botar você na roça, não é isso ou não? Hum. Existia escravo sapateiro, não é isso? Aqui na Bahia, durante a maior parte do tempo, eu não vivi isso. Nem meus ancestrais viveram isso. Meu ancestral mais antigo chegou no Brasil, na década de 20, e não tinha mais escravo, não é isso? Uhum. Uhum. É isso. Eu não tenho ancestrais que estavam aqui antes do século XX, eu não tenho nada a ver com a escravidão. Mas os registros históricos são assim, não é isso? Eu não sei na região de vocês. Aqui na Bahia, aqui no Salvador, pelo menos, eu moro em um escravo e a parrua trabalhar, não é isso? Hum. Entendi. Vem cá. Você não é escravo? Quem é dono de 27,5% da sua renda? Hein? Tá, mas... Inclusive, a escravidão bíblica. A escravidão bíblica é mais legítima do que o imposto de renda. O imposto de renda é mais imoral do que o consórcio medieval do cara poder comer sua mulher. Vem cá, bicho. A escravidão bíblica vem de você não pagar uma dívida que você próprio criou. Você, vem cá, num sistema que não tem prisão. Prisão é um luxo. Na época medieval, na antiga, não tinha riqueza pra ter prisão. O cara matou um pai de família. O cara tem que ser obrigado a sustentar os filhos e a mulher do cara? Sim ou não? Era porca, na lata. Não, mas você vai matar o cara que é útil? Não, eu só estou dizendo que na época era feito. O cara matou um pai de família. Você vai matar o cara, ele podendo ser útil? Ele vale dinheiro, não é isso? Hum. Ele vale dinheiro ou não? Eu quero entender como é que vai ser usada essa lógica suprema. Porque se o cara mata, por exemplo, o meu filho, eu vou matar ele. Emocionalmente, eu não aguento isso. Não tem como ser lógico nesse nível, assim. Depende. Mas se ele matar você, a mãe de seu filho e seu filho podem concordar que é melhor manter ele como escravo. A gente só vai castrar ele e ele vai sofrer mais, inclusive, trabalhando pra gente pra alimentar esse guri. Mas aí ele está aplicando muita lógica numa situação completamente emocional. É, eu desejo sorte. No êxodo 22, você teria direito de matar seu escravo. A questão é que você... Isso é um luxo. Você está matando uma coisa que gera dinheiro, não é isso? Tá, olha só. Raros os casos de pessoas que matam escravos, né? Isso aconteceu, inclusive, no Antigo Testamento. Esse Bill Gates, essa galera, eles têm essa filosofia aí do faraó lá do Egito de matar escravos. Eles querem reduzir. Eles falam abertamente que eles querem reduzir a população, inclusive, dos escravos deles, né? Existe essa... É de lascar, né? Como existe... Eu sempre pensei, meu Deus, por que o faraó queria matar os primogênitos, matar escravos? Pois é, Bill Gates explica. Ele quer mais controle, não é isso? Ele acha que os escravos estão consumindo... Tá, o Renato, mas assim, ó... O rapaz aqui me chamou... É o cara do faraó, né? O rapaz aqui me chamou a atenção. Levi, ele falou assim, ó... Não existe vacância de poder. E eu concordo. Não, não existe vacância de poder. Se o Estado for desmantelado, quem vira o novo poderio? Autoridades reconhecidas pelas outras pessoas. Por exemplo, o seu escrow hoje... O Estado. A pessoa que ia ser o garante vai passar a ser o juiz do casamento. Eu vou dar um exemplo. Eu acredito que dentro de 50 anos a maioria dos casamentos do mundo vão ser através do DOT. Por quê? Primeiro porque só que reproduz hoje em dia no mundo é muçulmano. Nenhum país significante... Acho que Israel é o único que não é muçulmano. Acho que tem uma população muçulmane relevante que reproduz mais do que a taxa... Os únicos países hoje no mundo que reproduzem acima de 2.2. A África Subsaariana, que tem DOT, e os muçulmanos que tem DOT. Então, se isso continuar, a maioria dos casamentos vão ser com DOT, porque eles são a maioria da cultura reproduzida. Mas, também, a maioria dos casamentos vão ser com DOT, por causa do fim da UFÉ. Você acha que você vai receber algum valor significante de aposentadoria? Quando a gente for se aposentar, vai ter dois, três velhos para cada pessoa trabalhando formalmente no país. Vai ter comunicação para pagar alguma coisa a gente? Não. Ah, não. Já não existe. A aposentadoria não existe mais, né? Já não existe. Eu? Trinta e quatro. Tem. Eu tenho quarenta e um. Tem mais gente da minha idade do que da sua, você sabia? Sim. Tem. Tem mais gente da minha idade do que com vinte anos. Tem mais gente com minha idade do que com quatro anos. Não, eu tenho caso... A melhor criminalidade é mais pesada que a sua. Tem caso de cálculo, de tentativa de aposentadoria. O cara está tudo certinho e não, falta três anos. Não, falta três anos. Porque inventando o justificativo, né? Isso aí acontece. Não vai mudar a regra dez vezes. Acabou. Ô Renato, olha só. O Juan falou uma coisa engraçada aqui. Ele é moedo. Se acalma um pouco, amigo. Desenvolva o debate, pois os hosts estão te contrapondo só concordando contigo. Dialética aristotélica. Rapaz, Júlio, tem moral para me chamar de viado, porra. Se eu não xingasse minha mãe aqui, eu dava risada, porra. Nada que qualquer pessoa que possa dizer vai me incomodar. Nada. Eu trabalho na polícia. Eu vagabundo, cosmo em minha cara, me chama de vagabundo. Eu de boa dando risada, meu irmão. Tranquilo. Tranquilo. Que porra nenhuma. Tipo, não tem problema nenhum. As palavras, inclusive, qualquer pessoa que reconhece o PNA, reconhece que palavras não machucam. Todo mundo ali vem para dizer o que quiser, meu irmão. Pode dizer. Eu sei quem eu sou. Pesquise a camada da personalidade de Olavo. Uma das primeiras camadas é você não se importar com a opinião de estranhos. Você chegar um vagabundo na rua que nem sabe o seu nome e gritar para você, viado, você vai ficar irritado? Agora uma criança de cinco anos que nunca comeu a mulher, será que eu sou mesmo? E ele fica irritado, não é isso ou não? O cara que desconfia da mulher, o cara grita corno, o cara fica louco, não é isso ou não? Renato, publicamente, eu vou te conferir um título aqui, cara. Preste atenção. É um título consensual que o Tiago deve estar com a mesma. Estamos agora fazendo o podcast mais insano da história de sobrevivência ali. Mas voltando, a gente estava falando de aposentadoria. Se você tiver menos de 30 anos, se pique desse país, não tem nada para você aqui. Não tem nada. Se você já não tiver concursado de juiz, se pique, ninguém vai aposentar aqui. O Brasil é o país de menor fecundidade das Américas, que hoje é Cuba. Em 30 anos, o Brasil vai ser o país mais velho das Américas. Em 40 anos, nós vamos ser mais velhos que muitos países da Europa, bicho. Rapaz, acabou. Se você tem menos de 30 anos, não tem nada para você aqui, se pique. Mas voltando, nenhum de nós vai aposentar. E você se esqueça, nem juiz não vai aposentar. Você vai receber um dinheiro que não vai valer nada. Como na Venezuela, todo mundo recebe bilhões todo mês, não é isso? E ainda existia a república, né? Sim. Eu precisava...